Música Uma das lojas mais sequintadas do Boulevard, em Ribeirão Preto, está de casa nova. É a Maê Multimarcas. Música A qualidade continua o mesmo. O que melhorou foi o ambiente, ficou muito mais agradável, mais requintado. Agora sim ficou mais a cara da Maê, entendeu? Trouxe mais a cara delas para o mercado. O espaço está maravilhoso, a localização perfeita. Eu acho que ficou aqui muito mais aconchegante, muito mais adequado para atender a demanda de clientes, né? Que as meninas têm. As marcas que as meninas trabalham, né? São excelentes. E eu penso que é uma roupa jovial e requintada ao mesmo tempo. Então todas as mulheres se sentem sempre bonitas e bem atendidas. Música Música Música